E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou comentar com vocês a sequência de atividades 1 da apostila Aprender Sempre, do sétimo ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa, volume 3 de 2021. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudar, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal, e se inscrever e deixar um comentário também para ajudar no engajamento. Eu não vou ler os textos para que o vídeo não fique tão longo, eu vou apenas comentar realmente as questões. Então, aqui na questão 1, a gente tem um texto e uma linha do tempo. E na questão 2, ele pergunta o seguinte, qual é o tema da notícia? Então, essa notícia vai falar sobre a internet 5G na Coreia do Sul e também sobre toda a evolução do 5G e da perspectiva dessa tecnologia chegar ao Brasil, porque é uma tecnologia que a gente não recebeu ainda. Na letra B, ele quer saber como a linha do tempo, que é essa daqui, contribui para passar as informações da notícia, que é o texto que está acima da linha do tempo. Então, o que acontece? A linha do tempo, ela complementa a informação do texto, ela ajuda a entender, a compreender a mensagem que está ali, e a compreender a passagem do tempo de uma maneira cronológica, sequencial. Então, assim, é mais fácil de visualizar por aqui, porque é uma coisa mais visual, do que se essas informações fossem todas ali despejadas, inseridas no texto corrido. Aqui fica mais direto, mais visual, para que o leitor possa visualizar. Aqui na questão 3, pessoal, vocês precisam selecionar uma informação que essa notícia passou e criar uma imagem que ilustre essa informação. Aqui na aula 2, agora, ele vai ter na questão 1 um texto do planejador financeiro Marcelo Siqueira, para que vocês leiam. E depois, na questão 2, ele pergunta o seguinte, na letra A, quem é o enunciador do texto, ou seja, quem fala ao leitor. Enunciador é sempre quem enuncia, quem dá o texto, quem dá o enunciado. E no caso, é o autor, que é o planejador financeiro Marcelo Siqueira. Na B, ele quer saber qual é o objetivo do texto. Então, o objetivo do texto é orientar os leitores, para que eles saibam como traçar os objetivos deles, para 2021, que era o ano que estava chegando, quando o texto foi escrito. Dicas, enfim, de como se planejar para alcançar essas metas. Traçar as metas e como alcançar. Na C, ele quer que vocês achem verbos de comando que o enunciador usa. E expliquem qual é o efeito de sentido. Então, o que é um verbo de comando? A gente chama também de verbos no imperativo, né? São verbos que vão dar um comando que a pessoa pode executar ou não. Então, esse comando, dependendo do contexto, ele pode estar com um tom mais de ordem, um tom mais de aconselhamento, de súplica, né? Depende aí do contexto. Nesse caso, o efeito é mais de orientar, de aconselhar, né? Então, são verbos como pegue, escreva, deixe, entre outros, né? Que aparecem. E, através desses verbos, o autor, ele está orientando, aconselhando o que o leitor deve fazer. Mas, daí, a escolha de fazer ou não é do próprio leitor. Na dele, quer saber qual é o público-alvo do texto. Então, são adultos, em geral, né? Interessados em planejamento financeiro. A gente não põe muito... A gente não pensa em crianças, em adolescentes. Porque é para planejar, se planejar... É um planejador financeiro, né? Que escreveu o texto. Então, o público-alvo é mais de adultos aí para frente. A questão 3, ela é pessoal. Então, o que ele quer saber, né? Ele fala, né? Que o autor, ele dá dicas, né? De como o leitor pode se planejar. E ele quer saber o que é que você responderia as perguntas que ele faz. Então, daí, aqui, você vai responder o que você diria, né? Fazer, em forma de listas, né? As respostas às perguntas que esse planejador faz durante o texto. Agora, aqui na aula 3, na questão 1, tem mais um texto para vocês lerem. E depois, na questão 2, ele pergunta na letra A o seguinte. A pesquisa apresentada na notícia parece confiável? E como você chegou a essa conclusão? Essa parte aqui de como você chegou a essa conclusão, ela é mais pessoal, né? Mas vou colocar aqui de uma maneira a orientar vocês, né? O que acontece? A notícia, ela tem resultados de pesquisas apresentados no texto, né? E também fala quais foram as instituições, perdão, que fizeram essas pesquisas. Então, dá os resultados e dá as instituições que fizeram também as pesquisas que chegaram a ser resultados. E aí, portanto, é confiável sim, porque apresenta esses dados, né? Para o leitor. Na B, ele quer saber qual é a função desses dados numéricos que estão na notícia. Então, assim, tanto esses dados de porcentagem quanto de quantidade, eles dão credibilidade, eles dão confiança para todos os resultados. Então, fazem com que pareça realmente confiável ao leitor. É o efeito de dar credibilidade mesmo. Na C, ele está falando o seguinte. Ele está perguntando se a imagem da mão segurando o coração, se também está comunicando uma ideia. Então, a gente tem que ter em mente que um texto não verbal, né? Que é uma imagem, ela também vai passar uma ideia, vai passar uma mensagem sempre, né? E aí, nesse caso, em específico, ele quer saber qual é a mensagem. Ela está representando todos os sentimentos de generosidade, de solidariedade, né? Já que é uma campanha aí de doação. Agora, a questão 3, ela é pessoal. Ele quer que vocês respondam quais são as 3 coisas que vocês querem melhorar no mundo. E, para responder isso, vocês têm que também criar uma imagem para cada uma delas. Ele sugere que use ferramentas de edição de imagem, etc. Agora, nas aulas 4 e 5, ele pede para vocês ouvirem o episódio número 11 desse podcast. E aí, tem o texto, a transcrição do podcast está aqui, né? Para caso vocês não consigam ouvir, então vocês podem ler. Aí, na questão 2, ele quer saber, na letra A, qual é o tema do episódio. Então, assim, ele basicamente está falando sobre os gostos musicais, essas duas entrevistadas. Esse é o tema. Depois, ele quer saber, na letra B, quem são as entrevistadas. Qual é o perfil de cada uma delas. Então, assim, ambas são jornalistas, são leitoras do jornal Joca. E elas possuem perfis diferentes, né? Então, eu tenho aí uma criança de 6 anos, mas eu tenho também um jovem, tem adulto, né? Que, no caso, é a entrevistada, né? Então, tem essas faixas etárias aí que acabam, consequentemente, mudando o perfil. Nascer, ele quer saber se a entrevista é formal ou informal. Assim, a entrevista, ela é informal, porque ela não tem aquele tom de seriedade todo, né? Então, assim, o tema da conversa é um tema leve, que é o gosto musical, é um tema informal. A forma como a conversa corre, as palavras do cotidiano, do dia a dia, o fato de que ela se chama pelo apelido, tudo isso dá informalidade para o texto. Na 3, ele quer que vocês planejem uma entrevista, né? Escolham um tema, né? Quem seria uma pessoa para entrevistar, escrevam as perguntas, enfim. É uma questão pessoal também. E na 4, ele vai dar algumas orientações para que vocês façam a entrevista. Agora, aqui na aula 6, ele sugere que vocês façam a revisão dessa entrevista que vocês fizeram. na atividade anterior, né? Aqui na C, por exemplo, vocês vão escrever um textinho para introduzir a entrevista, que é para não chegar na entrevista sem cara, sabe? Nas perguntas direto, tem que ter um textinho de introdução, né? Para vocês contextualizarem o leitor, apresentarem quem vai ser entrevistado, o tema, o resumo da conversa. Na 2, aqui tem a sugestão, né? De publicar essa entrevista. E agora, aqui na aula 7, na questão 1, tem esse textinho para que vocês leiam. E depois, ele vai perguntar, na questão 2A, quem é a autora do texto e por que ela foi escolhida para escrever a resenha. Então, o texto é uma resenha, né? Que é um texto que tem o objetivo de fazer uma análise crítica de um filme, de um livro, de uma série, enfim. Então, a autora é a Luana S, que é estudante do quarto ano. E por que ela foi escolhida? No caso, é porque ela é leitora jornal e ela gosta muito do livro. Agora, na questão D, ele está afirmando que o texto está dividido em três parágrafos e quer saber qual é o tema de cada um deles. Então, o primeiro parágrafo, ele tem o objetivo de informar sobre a obra, né? Quem é o autor, o número de páginas e o resumindo. No segundo, ela já vai colocar a opinião dela sobre a obra e as impressões dela. E no terceiro, ela vai recomendar a obra para um determinado público. Aí, na C, ele está afirmando que a resenha, ela dá informações sobre a obra e também a opinião da autora. Isso é fato, né? A resenha faz isso mesmo. Ele quer que vocês, então, copiem um trecho informativo, ou seja, que está dando informação sobre a obra, e um opinativo, ou seja, que está dando opinião da autora sobre a obra. Então, aqui tem vários trechos que vocês podem pegar. Esses daqui são sugestões, né? Então, se eu disser, vamos supor, que são 13 capítulos e 245 páginas, né? É um trecho informativo, está dando uma informação sobre o livro. É isso e ponto, acabou. É 13 capítulos e 245 páginas. Não tem como eu, como cada um pensar diferente a respeito disso, né? É um fato, é uma informação do livro. E já o trecho, eu adoro e amo este livro, aí é a opinião da autora. Tipo, ela adora, mas de repente você pode ler e pode não gostar. Aí, na D, ele está perguntando, é uma questão pessoal, ele quer saber se você, quando busca um livro, né, um filme, uma série, se você lê resenha antes. E aí, a resposta pessoal, né? Tem gente que não lê resenha, tem gente que vê vídeo de resenha, tem gente que vê antes, tem gente que gosta de ver depois. Eu, por exemplo, às vezes eu gosto de ver antes, gosto de ver resenha, bastante de resenha em vídeo, né? Às vezes eu vejo antes, às vezes eu vejo depois, depende se eu estou interessada em ter spoiler ou não, enfim, mas é uma questão pessoal. E aqui na aula 8, né, ele está sugerindo que vocês façam uma resenha sobre alguma obra, né? Então, vocês vão ter que escolher qual é a obra, pode ser um livro, um filme, uma série, vocês vão ter que pesquisar, não pode simplesmente começar dizendo o que achou. Então, tem que pesquisar, né, para colocar quem é o autor ou o diretor, se for um filme ou uma série, o ano, o país, personagens, etc. E depois, faça uma lista de pontos da obra que você deseja comentar, para daí que você possa fazer a estruturação realmente do texto. E aí, depois que você fez esse planejamento, você vai amarrar todas as ideias e vai preparar aí realmente o texto. Com isso, a gente termina, então, essa sequência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o like e compartilhar com os seus amigos, se inscrever, deixar um comentário. Com isso, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!